Nas imagens é possível ver quando as crianças entram nos veículos. Em uma das cenas, as crianças são colocadas no banco de trás, sem os acessórios como cadeirinha e cinto de segurança. Ao ser questionada, a motorista tenta se justificar. Os quatro sentadinhos vão se comportar. A dona do veículo não nega que faz o transporte clandestino e ainda dá o preço que cobra por cada criança. O que chama a atenção é que o preço é praticamente o mesmo que as vans regularizadas cobram. Quanto senhor cobra? 250 de volta. Tem uma vaga, hoje tem uma aqui, mas é carona. Na porta das escolas, donos de vans regularizadas disputam espaço com veículos irregulares. Vans e carros de passeio são usados no transporte clandestino de crianças e adolescentes. Um risco para as crianças, já que muitas vezes o motorista não é habilitado para esse tipo de transporte e não tem sequer o curso para transportar pessoas. Muitas vezes a gente vê aí que não tem nem habilitação. E a habilitação exigida pelo CTB para transportar alunos é categoria D ou E, com o curso específico, com as certidões criminais, com exame psicotécnico, exame toxicológico, exame físico e mental. E todas as certidões, inclusive, não podem ter pontuação na habilitação. Segundo o presidente do Cinde Escola, além de colocar a vida das crianças em risco, o transporte clandestino também prejudica quem paga caro para estar regularizado. É uma humilhação até, né, para um profissional que acorda às 5 horas da manhã, um cara que se preparou, comprou um carro bom para passar na vistoria do IMET, igual eu mostrei aqui, para fazer todo esse cadastro, cadastrar no órgão municipal, para depois concorrer com o transporte clandestino. O transporte escolar para crianças só pode ser feito nesse tipo de veículo, que é o carro adequado. O pai, na hora de contratar esse tipo de serviço, também precisa ficar atento a alguns detalhes. Todo veículo regularizado tem esse número. É como se fosse a identidade do veículo e também as informações do motorista. Através desse número aqui, o pai consegue saber junto à Secretaria de Mobilidade se o veículo é ou não regularizado. Um outro detalhe também, a gente vai mostrar aqui, é que o veículo que foi vistoriado, ele tem sempre esse adesivo com o ano, ok, e dizendo também, perdão, o semestre. Nesse caso, o veículo, ele está autorizado. Eu estou aqui com os motoristas, alguns motoristas regularizados, como é o caso aqui, olha. O motorista que chega a esse ponto de regularizar, olha o tanto, deixa eu puxar para cá, de documentação que ele precisa apresentar. Ou seja, quando ele chega ao ponto de ter essa carteirinha amarela aqui, que é a permissão de permissionário escolar, ele passou por todo um processo, curso, habilitação correta e outros exames também. Então, não é só chegar e comprar o carro. Não, é meio complicado, né? Você tem que fazer todos esses procedimentos aqui, porque senão você não roda, né? Nem passa na vistoria para selar o carro. E é um processo muito burocrático. Muito democrático esse treino, enjoado. Qualquer coisinha já refuga nós lá. Se tem um pneu, se tiver ruim, eles não passam. Mas tudo isso é pensando justamente na segurança dessas crianças, porque esses profissionais, eles trabalham com a vida do seu filho. Por isso que é importante todo esse processo. Sim, nós estamos sendo preparados, né, cada dia mais, para que nós possamos efetar um bom trabalho, né, para transportar o bem precioso que é os filhos, né, e a gente estamos aqui reivindicando, né, melhoria no nosso trabalho, né, mais fiscalização, porque nós pagamos alto preço para nós trabalhar. Nós pagamos impostos, né, então nós queremos uma coisa mais severa, né, quanto os clandestinos. Todos esses motoristas que já estão há um bom tempo, eles são treinados com muita frequência, porque toda vez a lei muda, algumas coisas mudam, algumas regras mudam, isso para trazer mais segurança e fazer com que vocês estejam sempre regularizados, tudo certinho, e o pai precisa cobrar de vocês essa documentação. Claro, essa é a intenção, é de nós andarmos de uma forma legalizada, com o instrumento de trabalho que é o carro, todo regularizado, e dentro das normas que a prefeitura exige, né, então essa é a nossa intenção para formar, ter um trabalho adequado e transportar as crianças com segurança.